Já nos favela Subi o morro pra fuder comigo Vou pincelar sua chota, hoje tu corre pelo Nós de M16, toma piroca de bandido Já me vira um bandido, me amarro Luz no mal que fode e acaba comigo É a tropa do general E me pega, fode mesmo, junto com o bico Do meu peito, me dá várias pinceladas Me deixa passar no mal Tropa, tropa do general que vai te fuder a noite toda Tropa do general que vai te fuder a noite toda E me pega, fode mesmo, fode mesmo Me pega, fode mesmo, me dá várias pinceladas Me deixa passar no mal Tropa, tropa do general que vai te fuder a noite toda C'est ali que tá no beat e vai te fuder sem dor Tô passando mal, caralho, tô passando mal Levei um chá de bandido da tropa do general O teu acabou com o meu, o teu acabou com o meu Ababou comigo, acabou comigo no famoso bacanal No famoso bacanal, no famoso bacanal Levei um chá de bandido da tropa do general Me dá várias pinceladas Me dá várias pinceladas